Música What's up cosplayers? E aí cosplayers? O tutorial de hoje é da Hatsune Miku Antes de vocês começarem a assistir, por favor não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e deixar o seu like nesse vídeo pra ajudar a amiguinha cosplayer aqui, tá? Um beijo da Hatsune Miku pra vocês. Tchau! Vamos lá! O primeiro passo é aplicar um bom primer e um bom creme pro seu rosto pra deixar a pele bem lisinha pro próximo passo O próximo passo a gente vai aplicar a base eu usei um tom de base mais claro mas lembra que cor e tom de pele não define o seu cosplay, tá gente? O importante é ser feliz e se divertir Música E agora eu vou dar uma leve iluminada debaixo dos meus olhos aplicando o corretivo no formato de um triângulo de cabeça pra baixo e depois eu vou esfumar com um pincel você pode esfumar com um pincel ou com uma esponjinha e agora a gente vai mudar a cor da nossa sobrancelha pra isso eu tô usando um pincel de sobrancelha e uma tinta facial cremosa se você não tiver essa tinta você pode usar um lápis branco, tá? É importante que seja cremoso você vai aplicar uma quantidade generosa nesse pincel e vai começar a pentear ele no seu cabelo da sobrancelha pra deixar ele totalmente branco e agora com um lápis azul bebê você vai pintar por cima do branco é importante que esse lápis seja bem macio e bem cremoso pra não retirar o produto e tirar a cor da sua sobrancelha se você não tiver um lápis dessa cor você também pode usar uma sombra e pra dar um efeito mais anime eu estou contornando o desenho da minha sobrancelha com um delineador preto líquido e agora repetindo exatamente o mesmo processo só que com uma sombra preta e um pincel chanfrado e lembra de aplicar uma quantidade pequena de sombra preta porque sombra preta é um perigo aplicou demais, sujou tudo aí já era com o lápis de olho branco a gente vai pintar a nossa linha d'água e também passar um pouquinho abaixo da linha d'água isso vai dar um efeito que nosso olho é maior a gente está desenhando a ilusão que nosso olho é grande de anime sabe? que anime tem aquele olhão e a gente não tem então a gente tem que criar a ilusão que a gente tem e agora com uma sombra branca e um pincel de sombra eu vou fixar esse lápis eu vou passar a sombra somente abaixo da minha linha d'água tá? porque eu não posso passar a sombra dentro do meu olho então eu só vou passar abaixo da minha linha d'água pra evitar que o lápis escorra ou mova ok, pra essa parte aqui a gente vai desenhar o formato do nosso olho olho de anime geralmente tem um formato bem grandão e bem redondo e como vocês podem ver na imagem aqui da Hatsune Miku ela tem uma camada bem grossa no olho dela e a gente vai estar tentando imitar esse desenho com o delineador líquido eu gosto muito de usar a técnica dos pontinhos pra marcar o formato que eu vou desenhar no meu olho ajuda muito a fazer uma linha reta e organizada porque a gente vai desenhando às vezes daqui a pouco a gente tá que nem um panda tá tudo preto e saiu tudo errado então eu gosto muito de marcar com os pontinhos pra saber exatamente onde eu vou conectar a linha do delineador essa parte aqui exige um pouquinho de paciência tenha calma, vá desenhando com calma se você tá inseguro no início desenha no papel, ajuda também muito desenhar antes no papel pra depois fazer no olho pra você saber exatamente como é que você vai projetar esse desenho no seu formato de olho ajuda muito e agora continuando com o delineador preto você vai contornar e conectar ele com a nossa linha d'água de mentira que a gente desenhou com o lápis branco e aí e ainda usando o delineador preto você vai com a nossa linha d'água de mentira começar a desenhar cílios de mentira. É como se você estivesse puxando um gatinho do delineador, mas várias vezes para criar a ilusão de cílios de mentira. E agora você vai repetir todo esse processo no outro olho. E agora a gente está desenhando mais cílios de mentira no nosso olho de mentira. E agora a gente está desenhando mais cílios de mentira no nosso olho de mentira. Eu estou passando rímel nos meus cílios superiores para depois aplicar com os cílios gostiços. E agora a gente está desenhando mais cílios de mentira no nosso olho. E para os cílios inferiores a gente vai aplicar ele diretamente na linha que a gente desenhou do nosso olho de mentira. Então você vai aplicar em cima dessa linha preta que você fez com o delineador. E agora voltando com o delineador preto, você vai contornar o formato da sua própria hebra-móvel. Isso além de dar uma aparência mais anime, deixa o seu olhar mais aberto, maior. Eu já falei isso mais mil vezes, acho que só o que a gente fez nesse tutorial foi deixar o olho maior. Mas não. É porque a gente usou uma camada muito grossa no nosso olho para deixar um desenho mais anime. Isso de certa forma diminuiu o nosso espaço da pálpebra móvel. E isso cria a ilusão que a sua pálpebra móvel é maior. E agora para a boca eu estou usando um rosinha bem mimoso, bem fofinho. Porque a Hatsune Miku é fofa, então tem que ser igual a ela, né gente? E agora para o blush. Isso aqui é a parte que a gente fica super fofa. Gente, em anime, todo personagem de anime quando está tímido ou é fofinho assim, você percebe que ele tem uma coisa rosadinha assim debaixo do olho. Isso deixa um ar mais tímido, mais fofo, e a gente vai imitar esse efeito usando o blush. Então a gente vai aplicar o blush bem em cima das nossas maçãs, bem assim no meio, perto do olho, para deixar a gente com um ar mais tímido, mais fofinho, igual a Hatsune Miku. E para dar mais um pouco de textura e mais efeito de anime, eu estou fazendo uns risquinhos bem leve com o delineador branco. E com o recheio do blush no pincel, eu dei uma leve esfumada por cima. E claro, né gente, a Hatsune Miku tem que ter iluminador. Então eu estou passando iluminador no meu nariz e um pouquinho nas bochechas. E é isso gente, esse foi o tutorial de maquiagem da Hatsune Miku. Espero que vocês tenham gostado. E lembre, quem não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até meu próximo tutorial. Tchau! Tchau! Tchau!